Eu fico tão feliz, eu fico tão feliz que você se acostuma bem comigo, eu fico muito feliz, coisa linda. Vamos ver as coisinhas suas, hein? Vamos, vamos ver suas coisinhas? Sua mamãe, sua mamãe precisa ver que você está muito bem, andando pela casa, né? Comeu, né, querida? Né, querida? Né, queridinha? Cadê a menina linda da tia? Cadê a coisa linda da tia? Esse olho azul lindo, hein? Daqui, hein, menina?